Eu sinto o que ele tá sentindo. É coisa de gigante. Olha, ele só quer ser livre. O pedaço da máscara deve estar atrás dele. Tá porra! Bom, vamos começar pelo cadeado. Olha o tamanho desse cachorro, tropa! Mano, se um bicho desse tá preso aqui no Reino das Almas, em Hell High, eu acho que ele tem que ficar aqui, né? Acho que se você tá preso, não tem que libertar. Nossa, o Atreus tá libertando o bicho, tropa! Ah, não! Olha isso, tropa! Olha isso, o tamanho desse bicho, véi!